O decreto publicado pelo governo declara situação de emergência em saúde pública e vai abrir leitos pediátricos na rede de saúde para o tratamento de casos de síndromes gripais e síndrome respiratória aguda grave. É que houve um aumento de casos e de internações hospitalares em crianças. Dentre as ações previstas nesse plano, a Secretaria de Saúde vem garantir leitos de assistência, leitos de suporte ventilatório, assim como leitos de terapia intensiva aos pacientes pediátricos, visto que foi observado no primeiro semestre de 2023 um aumento do número de casos, assim como consequentemente o aumento do número de internações no público, principalmente de 0 a 5 anos de idade. O plano de enfrentamento definido pela Secretaria de Saúde prevê a abertura de 10 leitos de UTI no Hospital Infantil Lucídio Portela e 73 leitos de suporte respiratório nos hospitais estaduais. 73 leitos serão distribuídos nas outras regiões do estado, garantindo a assistência à saúde quando necessária a internação desses pacientes, prevendo também medidas de promoção e prevenção à saúde para que as crianças não cheguem ao ponto de necessitar de internações e que elas possam ser tratadas com a melhor qualidade possível e assistência à saúde no nosso estado. A curva de crescimento da doença começou em março. Em abril, o aumento foi de 71%. Pacientes internados precisaram de UTI. Em Teresina, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, em maio, 20 mil crianças foram atendidas e desse total, 40% eram síndrome respiratória. Nessa época do ano, já é esperado um aumento do número de casos de infecções respiratórias em crianças. Isso é sazonal, esse cenário do país inteiro. E com isso a gente fica monitorando. Nós não esperávamos é que fosse ter tantos casos graves como tivemos esse ano. Esse crescimento exponencial se deu no mês de maio. Nós mais que duplicamos o número de atendimento pediátrico na nossa rede. Claro que eu estou falando de todo atendimento, de todas as doenças. Agora, dessas doenças todas, 40% era infecção respiratória.